Música Você faz a minha setenta casas Já não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos que estão na balada Vou partir, vou descer Me abraçar num rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui deu pra mim Eu vou meter no louco Mas falta o que diga Eu não vou voltar Mas eu sei que eu sei Eu vou te dedicar Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todo Vem, vem, vem Vem cavar nessa noite Vem cavar nessa noite Essa noite, essa noite Vem cavar nessa noite Vem cavar nessa noite Os seus pais amam e acertem tua casa Já não posso te ver Vou sair pra beber Os seus amigos que estão na balada Vou partir, vou descer Me abraçar num rolê Você não deu valor Nunca se importou